Bem-vindo a mais um bloco nosso do Papo com a Dama! Esse bloco especial que eu gosto é a gente mais aqui, mais íntimo da gente, tá até na rede aqui pra vocês, viu? É esse bloco que a gente bate um papo gostoso sobre o Steel Frame, contando um pouquinho de história, experiência. E é o seguinte, esse vídeo é especialmente para falar sobre a história do Steel Frame. Muitas pessoas ficam assim... Outras pessoas falam assim... E eu vou te falar, você conhecer a história do sistema que você trabalha, ou que você tá oferecendo, é muito importante pra pessoa ter segurança de que você realmente domina aquele assunto, né? Vou te dizer, te ajudou muitas vezes até começar a vender um pouquinho melhor. E foi isso que me ajudou, vou te dizer. Gente, quantas vezes eu contei a história do Steel Frame pra um cliente, né? E ele, porra, que legal, cara! E aí você acaba sem querer, só nessa brincadeira da história, passando bem mais segurança pra ele. Se você não me conhece, quer saber que louca é essa que tá falando? Eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Tô no mercado do Steel Frame já há quase 15 anos. Conversei, contei a história pra pessoas de todo o Brasil, fechando negócios, por tudo quanto é cidade e estado que você pode se imaginar, viu? É muito lugar. É dá-lhe raça de lugar. E falando de história, falando de cliente, falando de evolução, vamos começar um pouco. Primeiro ponto que você precisa entender. O Steel Frame, ele é a evolução do Wood Frame. Você que não sabe o que é o Wood Frame, dá uma olhada aqui no YouTube, porque eu tenho um vídeo falando certinho sobre o que é o sistema e como é que ele funciona. O Wood Frame, né, ele foi desenvolvido, nossa, na época de colonização. Galera antiga mesmo, não tinha nem eletricidade, a galera já fazia o Wood Frame. E a concepção era você ter vários perfis de madeira, ok, que formavam uma estrutura principal e fazia-se o fechamento com ripas, que é aquele siding que a gente tem, né? E a gente construiu, assim, né, a galera, no mundo todo, construiu, assim, por muitos e muitos anos. A gente vê muito, principalmente na Europa, que é um país extremamente frio e muito abundante, madeira. Estados Unidos, Canadá também, a gente tinha muito disso, tá? E era a construção até mais barata que a grande maioria das pessoas podiam fazer. Aquela construção até mais antiga de tijolo, pedra, etc., aquilo era pra galera mais nobre. Então a galera mais simples, meros mortais, né, faziam de Wood Frame. E o que que acontece? Ao longo dos anos, a evolução, a construção civil foi evoluindo, foi desenvolvendo mais. E aí as pessoas começaram a pensar, Nossa, a gente constrói o de Wood Frame já há tanto tempo, como é que a gente pode otimizar isso? Como é que a gente pode melhorar isso, né? O que que é melhor do que madeira? Aço! Foi então que em 1933, na feira de construção internacional que tinha em Chicago, foi lançada a primeira casa de steel frames, onde que eles pegaram os perfis que originalmente eram de madeira e substituiram com perfis de aço. E o que que acontece? Como se trata de uma carga bem distribuída em vários perfis, o nosso aço foi aço de chapa fina. Não precisou ser perfil pesado, igual tradicionalmente até tinha, né? Os perfis I nessa época já tinha perfil de aço pesado. Nossa, já tinha dessa. Perfil de aço pesado é antigo. Então, em 1933, foi lançada a solução de steel frames. Só que nessa época ainda, o aço não era tão abundante, não era tão disponível. Principalmente porque a gente estava entre guerras, né? Tinha acabado a Primeira Guerra Mundial. Logo em seguida, depois disso, que teve o início da Segunda Guerra Mundial, né? Então, durante a Segunda Guerra Mundial, o aço era utilizado principalmente pra quê? Os militares, né? Fazer navio, fazer avião, fazer bala, fazer arma. Então, o aço era utilizado muito mais pela indústria militar do que pela indústria da construção civil. Exatamente por esse motivo, e também por causa da guerra, né? As pessoas não focaram muito em continuar com a história do steel frame. Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tinha o mundo inteiro destruído, gente. Principalmente os Estados Unidos e o Japão, né? Que foram super afetados. Então, o que aconteceu? Foi após a Segunda Guerra Mundial, onde a indústria militar não usava mais tanto o aço. E também, a gente teve uma destruição de massa muito grande, que o steel frame fez assim, ó, o boom. Deu um boom, assim. E até porque... Esse, gente, dá o boom. Foi o nome do meu curso online, viu? Que eu ajudo você a vender. Ah, mas não é por causa disso não, viu? Aí o steel frame, ele deu um boom. Tanto nos Estados Unidos, quanto no Japão, né? Que são as principais referências pra gente quando a gente fala, né? De revolução na construção civil. E por que isso, né? Vou contar primeiro nos Estados Unidos. As pessoas tinham muito aço. A indústria militar e de armas não tinha mais essa demanda. E o preço do aço acabou... Caindo, acabou baixando. E tinha aço em abundância. Então eles foram e falaram, cara, vamos aproveitar e já começar a construir de forma mais resistente. Mais forma otimizada. E o aço é exatamente isso, né? Só pra você ter ideia, o coeficiente de madeira é, tipo assim, 2, 3. É um negócio absurdo, ainda depende da madeira. O coeficiente de segurança do aço é 0,35 ou 0,25. É alguma coisa assim. Não lembro de cabeça agora não, viu? Só um monte de cabeça. E aí, o que que aconteceu? Começou-se a construir muito com o steel frame. E pra você ter ideia, até o final da década de 90... Olha a lua. Papo da dama descontraído. Então o que que acontece? Pra você ter noção, até o final da década de 90, 25% de todas as novas casas que estavam sendo construídas ou reconstruídas foram de steel frame. Exatamente por causa disso. Dele já fazendo a transição do wood pro steel. E essa disponibilidade do aço que a gente tinha, porque agora, né, a indústria militar não consumia mais tão. E outro lugar também que o steel frame bombou geral foi no Japão. Por quê? No Japão, as construções em madeira são muito, muito, muito tradicionais. Mais tradicionais até do que na Europa e nas Américas, né? E lá, exatamente por ser tudo muito madeira e madeira aparente, eles deixavam muita madeira aparente. Quando teve os bombardeios, as cidades lamberam, pegaram fogo loucamente. E aí foram que eles falaram, cara, a gente não pode mais correr esse risco de ter problema com incêndio. A gente precisa tomar cuidado. Então foi quando eles tomaram a decisão de reconstruir, grande parte, não vou dizer que é 100%, reconstruir todas as cidades utilizando a metodologia do steel frame. Exatamente por causa do incêndio. E pra você ter noção, logo pós segunda guerra, eles tinham que cumprir esse déficit de 4 milhões de habitações. E o steel frame foi a solução que foi adotada pra eles. Então, o nosso sistema começou a evoluir, se desenvolver exatamente assim, depois da segunda guerra mundial. E foi principalmente nesses países, que hoje em dia são muita referência, né? E o que eu acho até mais interessante, você sabe que o Japão tá muito próximo da Austrália e da Nova Zelândia, né? Então a gente teve também, automaticamente, esses países sendo influenciados diretamente. E se você não sabe, o meu treinamento principal aconteceu na Nova Zelândia. Foi onde que eu trabalhei, fiquei lá, já fui duas vezes. Alguns meses, viu? Em treinamento. E aí, a história do steel frame é essa. E daí, depois da segunda guerra mundial, década de 90 em diante, só sucesso. A gente usou o steel frame pra caramba e utiliza até hoje. Inclusive, eu acho até que essa é a tendência que tá acontecendo no mercado aqui do Brasil. As pessoas estão vendo, né? A questão da evolução. Igual eles viram antigamente que tinham que sair do údio pra alguma coisa melhor. A gente tá vendo que a gente tem que sair do cimento, tijolo, né? E pra alguma coisa melhor. E o steel frame tá sendo a solução. Então, se você curtiu esse vídeo, se você gostou um pouco da história, se você gostou aqui do papo com a dama, um negócio bem descontraído nessa rede maravilhosa, não deixa de curtir e botar o seu like aqui nesse vídeo. Não deixa de se inscrever aqui no canal e botar aquele alertinho pra você continuar recebendo. Se você quiser saber algumas histórias ou curiosidades também, com um papo descontraído igual a gente tem, é só mandar aqui embaixo nos comentários. Grandes beijos. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.